E olha só, agora a gente fala sobre saúde, porque aqui na região foram confirmados 50 casos de dengue. Olha só, informações apuradas aqui pelo nosso equipe do Bom Dia, afirma que na região, na 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Erechim, somente neste ano já foram confirmados 50 casos de dengue. O cenário é preocupante, visto que entre 2019 e 2020, o município de Erechim registrou apenas um caso. Diante disso, a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde e Vigilância Epidemiológica, emitiu um alerta para os 33 municípios. Além de apoiar as ações de vigilância e controle do município de Erechim, a Vigilância Ambiental em Saúde solicitou, junto ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o equipamento veicular pesado, popularmente chamado de fumacê. O aparelho foi em um empréstimo da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, de Frederico Wenzfalen, sendo utilizado para aplicação de inseticida em áreas restritas do município, com grande ocorrência de casos de dengue. A médica veterinária e coordenadora da Vigilância Ambiental, Maria Helena Dalmasso, salienta que essa é uma medida pontual para eliminar fêmeas do mosquito que estejam possivelmente contaminadas com o vírus da dengue e que poderão produzir mais casos nos próximos dias. O Coordenador Regional de Saúde, o Fábio Fontim, destaca que está muito preocupado com o aumento expressivo de casos de dengue na região e que é importante continuar mantendo os cuidados de prevenção à doença.